Olá, bom dia para você. Como você percebe, o sol nasceu. O sol afasta a escuridão, nos aquece, traz vida para as plantas e para nós também. Nós, de certa forma, somos chamados a ser sol, para levar vida para as pessoas. E a vida está em Jesus. Nós somos chamados a ser luz do mundo. Nós somos filhos da luz. Então, nesse dia especial, leve a paz a tantas pessoas que estão passando por necessidade. São na escuridão, com depressão, com medo, com necessidade de esperança. Por isso, seja instrumento do Senhor, nesse dia especial, você vai amar, vai abraçar quem pode abraçar, mas especialmente ser solidários com essas pessoas, orando e abençoando. Que Deus te abençoe.